Olá, eu sou a doutora Pânia Salles e vocês sabem que a gente adora trazer as novidades, tudo que a gente tem de tratamentos novos aqui pra vocês conhecerem. E uma das novidades desse ano foi o Black Pill. Bom, e a nossa convidada de hoje é a Poliana Leixo! Muito chique que eu tô! Pois é, e o bacana, Poliana, é que assim, você vai ver, a gente vai fazer, sua pele já vai sair daqui pronta. Então assim, você que tem a gravação aqui, né? Eu vou daqui direto pra gravação, por isso. Isso, então, e não tem problema, porque não tem downtime, tipo, a pele não fica descamando, nem fica com a pele recuperando. E você vai sentir daqui alguns dias que a sua pele vai estar com os poros fechados, sem manchas, com um brilho diferente. No final de semana tá aí! É! Vamos lá então? Vamos! Ele, na verdade, é um procedimento que a gente aplica uma máscara de carvão no rosto e depois a gente passa um laser de key switcher. E com isso a gente consegue um efeito de diminuir os poros, melhorar a oleosidade, tirar as manchas, deixar a pele mais iluminada, mais uniforme e rejuvenescida. Esse é um procedimento que tem feito muito sucesso, que as atrizes têm feito antes de irem pro red carpet, né? Pros eventos importantes. Por quê? Ele faz esse efeito na pele e logo depois que a gente faz o procedimento, a pele fica ótima, não precisa de tempo de recuperação. E, além disso, é um procedimento que não dói, ele é muito confortável e pode ser feito em todos os tipos de pele. Bom, esse é um procedimento que pode ser feito uma vez por semana. A gente pode usar maquiagem, usar os nossos cremes logo depois de ter feito, não tem nenhuma contra-indicação. E esse é um procedimento que pode ser feito mesmo no verão, não tem problema nenhum. E aí, Poliana, conta pra gente o que você achou! Ai, eu já me sinto um pouco mais milionária. Então, assim, quem já fez laser sabe, é só o quentinho do laser, não dói. É super rápido. Super rápido. Super rápido, foram mais cinco minutos? Sim, cinco minutinhos. Cinco minutinhos, é muito rápido. Isso. E eu já sinto ela mais uniforme, né, que a gente tava falando, que eu fico vermelha muito fácil, muito fácil. Eu sou uma pessoa que se eu pensar em coçar, eu já tô vermelha. E, assim, não ficou vermelha, já tá super uniforme, a pele tá mais lisinha. Tô bem curiosa pra ver como é que foi daqui a uns dias. Pois é, daqui a uns dias você vai sentir até um resultado melhor. Mas você vê que, assim, logo depois de fazer, já tá, já fica bacana. Já, já sinto mais fechadinho nessa área aqui, principalmente que eu tava com os olhos bem abertos. Já tô sentindo que ela tá mais lisinha. Minha testa é muito boa, mas o resto do meu... Eu já te falei isso, né, que eu queria que a minha pele fosse que nem a minha testa, assim, minha pele toda. Mas tá ótimo. Eu tô bem, bem satisfeita. Eu tava com umas manchas, então foi ótimo. Ai, que bom. Obrigada por ter participado. É um prazer te ter aqui. Sim, eu tô muito feliz quando você me convida. Ai, é um prazer te ter aqui. E espero, gente, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.